A gente fala agora sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores, viu gente? Porque na sessão de ontem os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza a sessão diária para a instalação de uma indústria, para a ampliação de uma fábrica que já está instalada em Três Lagos. Mas a sessão também foi marcada aí por debates em relação ao segundo turno das eleições. Os vereadores aprovaram o projeto de lei de autoria do Executivo que autoriza o município a ceder incomodado para posterior doação à área empresa Oliveira e Lopes Limitada. A empresa fabrica artefatos têxteis para o uso doméstico e tem uma filial em Três Lagos desde 2009. Com a nova área, pretende ampliar o empreendimento com a construção de um galpão, fazendo investimento de R$ 7,5 milhões, com perspectiva de geração de mais de 24 empregos diretos e 50 indiretos. A Câmara ainda analisou na sessão de ontem outros seis projetos de lei que tramitam pelas comissões permanentes para a elaboração do parecer. Tivemos várias pautas, dentre elas um projeto de lei destinando aí uma área do nosso município para uma nova indústria. Realmente a gente já mostra que a economia do município começa a se fortalecer e isso vai resultar em mais empregos, um crescimento econômico melhor aí para a nossa cidade. Mas a sessão desta terça-feira foi marcada mesmo pelo debate político em relação ao segundo turno das eleições. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou deste período eleitoral. Sem dúvida, última semana para a eleição. Eu acredito já que a população brasileira, a população mundial já está muito sabida, muito responsável, já sabe se defender das fake news, realmente ela já sabe ir em busca da verdade, ir em busca do conteúdo de cada candidato. Tenho certeza que o candidato de cada um de vocês vai ser escolhido, baseado nos pilares que eu acabei de falar ali na tribuna, que é o pilar da competência, é o pilar que é fundamental da honestidade e o pilar do interrelacionamento entre os poderes, o poder executivo, legislativo, judiciário. Precisa haver essa harmonia, precisa haver uma harmonia entre os poderes, entre os políticos que têm uma boa intenção para que, com competência, com harmonia e com honestidade, consigamos fazer um mundo melhor. E é o que hoje nós temos no nosso município. Três Lagoas hoje vive e respira esse modo. Hoje nós temos um prefeito, Ângelo Guerreiro, que tem seis anos já de tempo de mandato, um segundo ano do segundo mandato. Nenhum momento teve nenhum escândalo político. Temos aí um governador do estado alinhado com o prefeito. E a vontade popular que já demonstrou, já demonstrou que elegeu 20, dos 24 deputados estaduais, 22 deputados estaduais são alinhados com o futuro governador Eduardo Rídeo. E mostra que também, em relação ao governo federal, a esmagadora maioria do Congresso Nacional está alinhada com o futuro presidente Jair Bolsonaro. Então eu acredito muito que a vontade popular vai prevalecer, que o povo sabe como fazer, tem responsabilidade e tenho certeza que no dia 30 de outubro a melhor escolha para o nosso país, para o nosso município vai ser feita. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, também usou a tribuna da Câmara para falar sobre os ataques que os vereadores têm sofrido pelo fato do apoio ao candidato ao governo. Ah, com certeza, Ana. Eu deixo até esse recado para toda a sociedade treslagoense. No próximo domingo, dia 30, vamos ter as eleições para presidente e para governador e temos que ter respeito com a opinião das pessoas. É o que eu estou cobrando nessa Casa de Lei. Está ficando insustentável a forma que essa Casa de Lei está tratando. Então não estou tendo respeito com a opinião dos demais colegas vereadores. Um opta por apoiar o presidente Bolsonaro, a sua reeleição, outro opta pelo ex-presidente Lula. E mesma coisa no Estado, uns opta pelo contrário e outros pelo riddle. E não está tendo respeito. Inclusive está tendo muita fake news, muito ataque. E isso é lamentável até para a questão democrática. Cada um tem sua opção, o seu vizinho tem sua opção, o seu parente, seu parente tem outra opção, às vezes diverge, que é uma sua, e tem que ter respeito. Então, domingo, o que eu peço para a população treslagoense é que faça um voto consciente, com tranquilidade e com respeito à opinião de cada eleitor. O senhor estava até falando que alguns vereadores aqui na Casa de Leis foram atacados aí. Sim, sim. Aqui temos um grupo de 13 vereador que está apoiando a eleição do candidato Eduardo Hiddle e foi atacado nas redes sociais. Então isso é lamentável. Falando que foi em Campurã de fazer acordo com o candidato e infelizmente é lamentável. Aqui cada um apoia pela sua opção. Uns apoiam, volto dizer, alguns vereadores apoiam a candidatura do Contar e a maioria dos vereadores está apoiando a eleição do Hiddle e tem que ser respeitada. O que nós não podemos admitir é esses fake news, esses ataques na rede social, porque você optou por um candidato A ou B e as pessoas não têm respeito. Infelizmente, isso não pode ocorrer. No país democrático que nós vivemos, a pessoa tem que ter respeito, seja quem vota para o presidente Bolsonaro, seja quem vota para o candidato Lula e seja para quem vota para o governo do Estado, para o capitão Contar ou para o Eduardo Hiddle. O que importa é termos respeito com a opinião das pessoas.